Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Emanuel Jesley e hoje eu vou ensinar pra vocês a como desenhar a manopla do infinito. Então, se vocês gostaram desse desenho, deixe seu like e inscreva-se aqui no manual de um desenhista. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí